Olá, tudo bem? Você sofre com foliculite ou pelos encravados? Não aguenta mais as promessas do mercado para curar o foliculite? Tem que ver para crer? Então vem comigo que hoje você vai encontrar o produto que você tanto procurava. Nesse vídeo eu vou te trazer algumas imagens reais de tratamento com o Tend Skin. Tratamento para foliculite e também para pelos encravados. Eu não sei onde é a sua foliculite, qual o grau de severidade dela, mas eu te garanto que tem uma chance muito grande de você encontrar imagens bem parecidas no nosso site. Vamos lá que eu vou te mostrar como usar. Acessando o site www.tendskinbrasil.com.br, no menu sobre o Tend Skin, você pode acessar três outros submenus bastante interessantes. O submenu Resultados Reais possui fotos reais de antes e depois do tratamento com o Tend Skin em diversas regiões do corpo, que foram enviadas pelos nossos clientes. Já o submenu O Que Dizem Os Nossos Clientes possui alguns depoimentos em vídeo e em texto também recebidos de clientes, que conseguiram com o uso do Tend Skin acabar com as pelas encravadas de vez. E por fim, o menu O Que Diz A Mídia possui alguns links de outros sites que publicaram matérias relacionadas ao Tend Skin. E agora eu vou passar aqui na tela algumas fotos de antes e depois pra vocês já irem ter uma ideia do que vocês vão encontrar por lá. Tá ok? Então, gostou do que você viu aqui hoje? Faz o seguinte, ativa o sininho aqui embaixo, se inscreve no nosso canal que a gente vai estar sempre postando novidades do produto, tá bom? Te espero na próxima! E até a próxima!